A nossa trata, a Fundação Alzheimer Aruba, a nossa base, a nossa chegada num curso que acaba de certificar 20 pessoas na 2010, agora é um ano que nós estamos voltando a começar o curso de Trove conjuntamente com pessoas mundialmente conhecidas, Virginia Search, que estamos voltando para a Trove, certificar, e viajar, se nós estamos com mais reglas na área, com pessoas que podem certificar e reconhecer também para fazer o trabalho e também para dar o conhecimento também na outra, para sobrepartir que nós vamos reparar com gente que não se certifica que não tem uso mais de esse. E aí não vai ter que ver com gente que perde na rua e não tem nenhum contabilista, follow-up, e para que esse problema é um pouco mais forte. Está com o corpo policial, agora com atenção assim na 30, e está a hora do que a gente começa a buscar depois de 24 horas, 48 horas, sorry, 24 horas, 48 horas. Então, isso é que a gente está seguramente, porque, claro, bom, cada minuto com conta, eu estou seguro, eu estou indo na direção, eu estou buscando uma curva. Então, isso é algo que nós queremos prevenir com o curso, que nós estamos bem com ele. e no curso é um treininho, que nós queremos baixar e partir de gente que está na rua. E fora, nós começamos a contar a temporada, de ano novo, Pásco, e agora que é o Carnaval. Porque eu estou fazendo isso, porque a gente está aqui também, agora nós vamos fazer a conta, e também agora nós vamos fazer isso, nós vamos perder isso, nós vamos desorientar, nós vamos fazer isso, e nós vamos perder, e até não ganhar mais. Então, durante o Carnaval, de outra isla, não sei de um caso assim, quando eu estou indo para o Carnaval, a pessoa que não estava trabalhando bonita do Carnaval, mas depois do Carnaval, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, eu vou fazer isso, eu acho que nunca mais, eu vou fazer isso. que nós vamos fazer isso, porque nós vamos fazer isso. que não está em uma isla onde os turistas não estão bem aqui para nós. E agora, quando nós perdemos o pecado, ou o pecado não é muito bom, mas nós não podemos ganhar. Essa é a nossa maneira. Nós não podemos vender assim. Se nós precisamos tratar os turistas de maneira que nós merecemos, nós estamos bem direto à nossa economia, nós não podemos vender assim. Também está bom. Então, mesmo que nós estamos tratando, nós estamos tratando, e a maneira que nós estamos tratando, nós estamos tratando com esse país, não está em maneira como pode tratar um turista. Mas, agora sim, um turista, no mesmo lugar, na América, por exemplo, não tem diferentes formas de não poder buscar, começar a búsqueda. Aqui não, nós estamos até 48 horas. Então, nós estamos até mais cautelosos com esse. E, ojalá, com o futuro secano, nós possuímos o sistema de tratamento dos adultos com mais dignidade. e, ojalá, com o papel de tratamento dos adultos com mais dignidade. Obrigado.